Baguncinha? Provavelmente já vamos confirmar a data. Julho. Julho vai ser a data. Porque é férias da rapaziada. Eu não sei se eu posso dar alguns spoilers, mas mano... Pode, você manda na porra toda. Eu tô muito ansioso pra falar, então eu vou falar e depois eu tomo a bronca. Não tô nem aí. Tá, vamos lá, vamos falar de baguncinha 3. Cara, vai ser em julho, nas férias, né? Que aí eu quero que, tipo assim... Vida, não tá logado, minha vida. Não tá logado esse festim, tá? Pode, pode. Galera que estuda, galera que trampa, não sei. Eu acho que julho é grande parte das férias de muita gente. Vai ser aberto ao público. Papo de 2 mil a 5 mil pessoas. A gente tá vendo espaço ainda como é que vai ser. Né? Não vamos confirmar ainda. De 2 a 5 mil. A gente vai ver de arrumar uma parceria com agências de ônibus, de fretamento, pra pagar ônibus da galera que tá vindo de outros estados do país. E aí a gente vai pagar tudo, tá ligado? Claro que vai ter que vir com o pai, mãe, não sei como é que vai ser, mas vai conseguir vir. A gente vai fazer a boa. E aí a gente deve deixar, tipo assim, café da manhã, almoço, janta, tudo no hotel lá, pra todo mundo que vier comer. Porque esse evento tem que ser muito lotado. E aí o formato da baguncinha, eu já falei, né? Que vai mesclar alguns jogos. Tipo assim, os times que vão ser convidados vão ter que jogar 3 modalidades de games diferentes. e quem levar, levou. Vai ter música, vai ter atração de música misturada. Peraí, mas quem jogar? Pera, quem jogar? Tem que saber jogar os 3? Senão fodeu, eu não jogo nem o. O GTA e o CS, eu me garanto. Agora o Valorant, eu não sei jogar não, vi. O Valorant fodeu. Nossa, tomara que, se eu for escalada pra algum, tomara que eu não tenho que jogar os 3, porque senão eu vou ter que começar a jogar Valorant só pra isso. Ah não, Deus, não posso jogar Valorant, senão que eu odeio esse jogo. Cara, esse jogo pra mim é a maior vergonha que existe. Aprende? Não. Se ele falar assim, Mari, tu vai ser escalada, tu vai ter que jogar os 3 jogos. Meu filho, começa agora a jogar. Mesmo odiando esse jogo, todas as minhas forças. Mas eu jogo. É Júlio. Vai ter também umas coisinhas surpresas, né? Mano, eu sei que vai ser... Mano, imagina, eu, jogando CS, contra uns caras que nunca jogaram uma lã de CS. Meu Deus do céu. Ai, me chamo pro CS, por favor, Jesus. Me chamo pro CS, meu Deus do céu. Eu fui chamada... Não, eu nem tinha visto esse clipe aqui, filho. Esses dias que eu não abri o live, eu nem liguei o PC. Teve só um dia que eu liguei o PC e joguei umas 4, 5 partidas, perdi as 5 e fui dormir. Meu Deus do céu, Jesus. Imagina eu jogando CS em lã contra as pessoas que nunca jogaram CS na lã. Meu Deus. O que eu gritei no... Como é que fala? Ai, tô nervosa. O que eu gritei no GTA, eu vou gritar em dobro, filho, no CS. Porque daí eu vou estar em casa. Aí eu vou bater nos peitos. Aí eu vou estar em casa. Ai, meu Deus. Chega, Júlio. Se tiver Valorante, vai ter Valorante. Vai ter... Mano, é porque eu não sei como é que vai ser o formato de time, como que a gente vai chamar, tá ligado? Mas vai ser um dia só de evento. E tem que ser, tipo assim, um dia muito foda. A gente tá pensando isso ainda, mas, tipo assim, a estrutura em si já tá meio pá, já tá muito adiantado. Eu sei que vai ser pica, tá ligado? Fica imaginando os conteúdos que vai girar em torno da baguncinha. Cara, a gente tá querendo que o baguncinha seja, tipo assim, um evento pica e que estoure fora da bolha, tá ligado? Que a galera não tenha que entender pra assistir. A galera simplesmente vai assistir porque vai ser um evento foda. Vai ter narrador? Vai ter tudo, se Deus quiser, amém. Não sei porquê, mas eu tava pensando. Eu acho que ele vai chamar o Gaules. Não sei porquê, mas isso tocou no meu coração ontem. Pensando, eu acho que ele vai chamar o Gaules.